A CIDADE NO BRASIL Mas ela não é minha mãe, Deus santo. E depois, eu sei me cuidar, Ana Angélica. A gente sempre acha que sabe se cuidar, Flina. Até que acontece a tentação. Se fosse assim, dona Angélica, eu já estaria perdida em esta vida. Vai bem, né, garota? Vai bem. Mas se esse moço que anda atrás de você está realmente com boas intenções, o que é que lhe custa conversar com meu pai? Mas eu acho que não custa niente. Quando eu falei com ele, ele me deu as costas e foi embora. O que mostra que ele não tem boas intenções. Mas eu já estava gostando dele. Pois, Mariana, eu estou aqui com o meu coração tão apertado. A Angélica foi visitar a irmã e eu não posso nem imaginar o que esteja acontecendo. Eu sei, senhora. Eu não acho justo a Juliana largar o marido, o Matheus largar a minha filha para os dois viverem juntos e agora felizes com os filhos. Eu também não acho justo, dona Maria de Socorro. Eu acho um prêmio grande demais para quem destruiu dois lares. Você está falando da Juliana, a italianinha? Estou, senhora. Estou. Mas, apesar do que a senhora está falando, eu não consigo odiar aquela infeliz. É porque você tem um coração grande demais. Foi por isso que você adotou como filho que jamais teve aquele menino, aquele pobre infeliz que o senhor Francesco e o senhor Marco Antônio adotaram como filho roubado da Juliana. Sei que a senhora já conhece toda essa história, dona Maria do Socorro. Mas, aquele menino que eu levei para o orfanato e que eu cuido como se fosse o filho que eu nunca tive, como a senhora mesmo disse, um dia ele será o grande herdeiro da fortuna dos Maliano. Não, Mariana, não me venha com essa história absurda. Esse pobre infeliz é só um enjeitadinho. Um enjeitadinho, senhora, que se chama Francesco Maliano Neto. Dona Rosana! Eu só quero ouvir no que vai dar essa história. O que é isso? Eu nunca vi você tão mal arrumada. Eu estava fazendo a limpeza da casa, minha irmã. Ainda tive umas visitas inesperadas que vieram para atrapalhar a minha vida. Mas me fale, minha irmã. Eu não esperava que você viesse me ver tão cedo. A minha visita também não vai ser nada agradável. Se você veio me falar do papai, eu não quero nem lhe ouvir, Angélica. Pois foi justamente dele que eu vim falar. E da loucura que ele fez. Que loucura. Ele entregou o seu filho para o Matheu. Você não pode estar falando sério, Angélica. Meu pai não faria isso comigo. Mas ele fez, dona Rosana. Por isso que eu vim até aqui. Para lhe contar. Obrigado. Obrigado.